Se fosse no gol o show, valia 100 mil. Clenison, vai invadir a área. Por trás da marcação, bateu o cruzador. Tá fazendo o que, torcedor? Gol! Sou o Jacaré! Sou o Jacaré! Não tenho medo de você! Diz o Altos no Albertão! Clenison! Invadiu a área em velocidade. Do jeito que ele gosta. A bola em velocidade na área. Ele bateu cruzado pra saída do Andrei. Ele foi só conferir. Assina, Clenison. Assina que o gol é teu, meu irmão. Clenison, marca seu segundo gol no campeonato piauiense. É o décimo segundo gol do Altos na competição. Toca pra trás. E agora tem mais Altos. Arbitragem marca a pênalti. Antônio Francisco Cordeiro de Paula. Pênalti em Manuel. Ele pega a bola. É um dos artilheiros do campeonato piauiense com seis gols. É a hora que o gol fica pequeno, amigo. Manuel de perna direita. Martiu Manuel. Está fazendo o que, torcedor? Gol! Sol Jacaré! Altos! Manuel! Altos faz dois! Manuel! Manuel! Comemora, torcedor do Altos! Com o Clenison. Vai pra cima do Emerson. Passou que passou. Toque pro Betinho de perna esquerda. Está fazendo o que, torcedor? Gol! É do Altos! É da manga mecânica! É de Betinho! Posição legal! Passe no meio das pernas! Jogada individual! Dancinha do Clenison! Vibração do Betinho! Que depois de lesão, quase dois meses parado, Betinho volta a marcar gol! É o segundo gol dele no campeonato piauiense! Duas linhas de quatro, postadas à frente do goleiro Andrei. Todo mundo juntinho, pra não passar nada. Nenhum dente do Jacaré. Nenhuma presa do Jacaré. Agora o contra-ataque. Davi no ataque. Vai bater cruzado, vai chegar na área. Está fazendo o que, torcedor? Gol! Júnior Saudade! Pula, sai do chão! Esse é o bonde do Tigrão! Tiradentes faz um! Júnior Saudade! Atacante! De ofício! No cruzamento do Davi! Bola rasteirinha! O Mondragon tenta sair do gol, mas já era tarde!